Eu queria colocar algumas breves reflexões ao Sr. Deputado Marco Gonçalves, que estive aqui a falar do orçamento e acabou por meter a viola no saco praticamente depois do Bloco de Esquerda, aqui tinha trazido este mapa, onde mostra que o Orçamento de Estado de 2016 consagra mais dinheiro do que todos os orçamentos do Governo do Sr. Passos Coelho que os senhores apoiaram. Mas sabemos que este Governo Democrático de Esquerda é um Governo amigo da Madeira e já o demonstrou, já foi solidário. E aqui vemos que aqui o Sr. Deputado Carlos Rodrigues, e muito bem, criticou e teve a coragem de o fazer, o que é de louvar a atitude covarde e indigna do PSD Nacional de não ser solidário com o PSD da Madeira em propostas que beneficiavam a nossa região. Mas eu queria acrescentar o seguinte, é que o dinheiro vem para a Madeira e quanto mais vier melhor. Todos nós somos unânimes nesse ponto. Agora, o que interessa ver e reconhecer, e gostava que o Sr. Deputado tivesse tempo de analisar isto, que é o seguinte, a maneira como se gastou o dinheiro depois de chegar cá. Como é que se vai admitir que tínhamos um Presidente do Governo que andou a administrar a Câmara do Funchal com o umbigo, irresponsavelmente, e numa jogada de casino gastou com uma operação swap quase um milhão de euros. Quantas pessoas podiam, a quantos madeirenses podiam nos mitigar a fome com esse dinheiro? A quantos madeirenses doentes que precisam de medicamentos, a farmácia do hospital podia adquirir medicamentos para ajudar esses doentes com esse dinheiro? E agora, falando também nos 825 mil euros, que o Governo do Sr. Dr. Miguel Albuquerque vai dar aquela empresa que delapidou a Quinta do Mundo. Portanto, vemos, o dinheiro vai, mas muitas vezes é desbaratado. Aí os políticos e responsáveis, já também, Sr. Presidente, como ao caso do Sr. Presidente do Governo e o Sr. Elenco Governativo, fazem estas falcatruas e não são peníveis e nada lhes acontece. Pode responder até para o Sr. Dr. Marco Gonçalves.